Olá pequenos empreendedores na área de alimentação. Hoje o assunto é como lidar com o fiado aí no seu negócio. Eu sei que isso é uma dificuldade grande para muita gente, mas como se preparar para o fiado? Como ser elegante aí com o seu cliente quando ele vem pedir fiado? Eu vou te dar todas as dicas e é a que eu uso aqui no dia a dia. Então acompanha o vídeo. Sempre vai existir a pessoa que vai pedir fiado para você. Isso é natural para quem é um comerciante, para quem é um vendedor. Seja ele de comércio de porta aberta, seja ele vendedor na rua, seja ele vendedor por encomenda. Qualquer produto que você esteja vendendo sempre vai ter aquela pessoa que vai pedir um fiado para você. E você tem que estar preparado. Como que você faz isso? É realmente já prevendo que vai ter aquele despedido. Ah, me venda. Amanhã eu te pago. Amanhã eu recebo. Ah, eu estou sem dinheiro hoje. Esteja preparado para essas frases, com as respostas já na ponta da língua. Eu sempre já tenho um discurso bem preparado, que é chore igualmente ao cliente. Se o cliente chega chorando, você chora também. É uma estratégia que eu uso. Então o cliente chega pedindo, ah, eu posso levar isso daqui, só que eu estou sem dinheiro, não recebi ainda. Meu pagamento sai tal dia. Eu falo, menino, você acredita que eu também estou muito apertado? Estou precisando pagar a nota ainda hoje. Então está bem difícil. Você sabe, a gente sempre tem uma nota para pagar, sempre tem uma conta para poder quitar. Então você chora para o cliente do mesmo jeito que ele chora para você. Porque nós que somos pequenos também estamos sempre no aperto. Então não tenha vergonha de falar a verdade para o seu cliente. Você também está apertado e não pode abrir mão do dinheiro que entra todo dia. Uma outra estratégia, se você às vezes não ainda está preparado para o fiado, eu não uso. Mas se você gosta, coloque plaquinhas que você não vende fiado, que só vende no cartão, em dinheiro, à vista. Isso também é uma estratégia que você pode utilizar. Mas se você não conseguir fugir mesmo do fiado, porque às vezes é difícil, é um cliente que compra de você diariamente, é aquele cliente que sempre está ali na loja, e às vezes você se pega e vende. Você vendeu, gente, também não pode ter vergonha de cobrar, mas saiba cobrar. Quando esse cliente vir novamente na sua loja, e você lembra que ele ficou um profiado, e ele vem pagar às vezes no dinheiro, e às vezes o cliente lhe dá um desquecido. E aí você gentilmente lembra ele, ah, eu posso adicionar o que ficou da outra vez, nessa compra agora? Se ele vai passar no cartão, ou no dinheiro, posso abater aqui junto com esse valor? Você não está exatamente cobrando, ou você está me devendo, sabe? Então fica uma coisa mais sutil. E sempre que eu uso essa estratégia, dá muito certo. É a pessoa, ah, eu não lembrava, sim, pode incluir, eu já pago junto. Então é uma estratégia boa, que o cliente não fica constrangido, e nem você. E uma outra estratégia também, que se você tem vergonha de estar cobrando o seu cliente, você vendeu já fiado, você pode sim, na hora ali que for marcar os dados desse cliente, você marca tudo, o WhatsApp dele, telefone. Ah, que dia que você poderia me pagar, porque eu também estou um pouco apertada, eu preciso de pagamento, de dinheiro entrando. Se ele estipular uma data, se ele falar, ah, lá pelo dia 10 eu te pago. E aí você vai fazer o quê? Quando chegar nesta data, você manda ali uma mensagem para ele, olá, né, você ficou de me pagar nessa data, eu agradeceria, vai ser um prazer te receber aqui. Sempre muito gentil, gente. Eu não uso essa estratégia, mas tem pessoas que usam. Eu prefiro falar já diretamente com o cliente, porque eu percebo se ele ficou chateado ou não. Eu já tenho o feedback dele ali já na hora. Quando você manda uma mensagem, eu acho um pouco mais arriscado. Mas se você tem vergonha de estar cobrando, de estar fazendo esse processo, então utiliza essa estratégia. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês esse vídeo. Então se inscreva no canal, dê o seu joinha, porque os pequenos empreendedores juntos são mais fortes. Um forte abraço, até a próxima.